Voltamos com o Papo de Juventude. A nossa conversa de hoje é sobre a preparação para as provas do Enem. Gente, um item muito importante nessa prova do Enem é a redação, né? Que conta muito o ponto. Queria falar com o Vinícius? Vinícius, o que você pode destacar de importante que o aluno não pode esquecer na hora de realizar a redação da prova? Então, primeiro, vou falar que eu sou pessoa de história, né? Lá no cursinho tem a equipe que é responsável por trabalhar esse conceito dos alunos, mas a gente sabe que a redação tem um peso muito grande nas notas do Enem. Então, o aluno tem que estar preparado, ele tem que estar antenado das coisas que estão acontecendo no mundo. Hoje em dia a gente tem essa discussão a respeito da influência do Estado Islâmico, o Ocidente apavorado, aquela guerra lá dos sulitos, xilitas. Se liguem nas dicas, hein, gente? Então, é interessante o aluno, às vezes, se preparar, às vezes não, o aluno se preparar para estar apto a desenvolver qualquer assunto pertinente a esse tema, né? Então, hoje em dia a gente está vendo essas discussões políticas, né? Então, pode calhar de cair numa redação como tema também. Tem que dar algum exemplo, enfim. Isso. Então, é interessante o aluno ter o bom exercício da leitura para se manter atualizado do que está sendo discutido ali dentro da esfera social, né? Eu acho que o importante é o aluno estar preparado para conseguir fazer uma boa prova, executar uma boa prova e ter um êxito aí. Falando em êxito, em realizar uma boa prova, a gente tem o Lucas aqui, que ele fez o Enem de 2014, entrou agora, iniciou, né, a Universidade da Unirio, Ciências Políticas. Eu queria que você comentasse o que você achou da prova do Enem do ano passado? Você achou ela difícil, fácil? Tipo assim, nem difícil, nem fácil. Foi um nível mediano, mas ela foi muito trabalhosa. Tipo assim, como tem 90 questões, aí... É muito cansativo? Sim, muito. Tipo assim, 5 horas para fazer essas questões é complicado. E aí entra a questão de você administrar o tempo de fazer a prova, né? Nos cursinhos dão muitas essas dicas, né, de quanto tempo você tem para cada questão. Você se preparou nesse sentido? Sim, sim. Eu fiz alguns simulados do Enem, essas coisas do tipo. Marcando o tempo? Sim. E tipo assim, também tem todo um psicológico para isso. Porque, por exemplo, você se prepara um ano para essa prova e essa prova pode definir, entre aspas, o ano seguinte seu, entendeu? É, deputado, essa é a grande preocupação dos jovens, né? Decidir a vida. Será que é mesmo? Será que é mesmo? É muita pressão, né? É assim, além do exame em si mesmo, das questões que estão sendo discutidas aqui por nós, tem uma questão de fundo que é essa que a Priscila traz, né? Isso tem a ver com a escolha de um caminho, né? Numa faixa, em geral, né? Numa faixa etária, né? Psicom de 17, 18 anos, enfim. Quando muita coisa ainda está em aberto, né? Então você decidir a escolha de uma carreira, a escolha de uma profissão, né? A escolha de que caminho seguir no ensino superior, por exemplo, que é o que nós tratamos aqui, é uma das escolhas mais importantes da nossa vida, né? Isso pode definir as nossas vidas por 20, 30, 40 anos, ou a vida inteira, ou o restante da vida inteira. Então, assim, além da pressão propriamente dita em torno da preparação para o exame, realizar as provas, cobrir em 5 horas 90 questões, eu ia até perguntar para o Lucas, você acha que conseguiu refletir sobre as 90 questões? Não dá, né? Algumas você passa meio rápido, enfim. Mas além de tudo isso, você tem essa questão muito importante que a Priscila trouxe. É escolher um caminho de vida que pode representar algo muito marcante para nós, que é uma profissão, uma carreira, enfim. O restante da vida, então, não é simples, não é trivial. É, não precisa se desesperar também, que a gente tem o caso aqui da Amanda, que a Amanda está continuando a tentar, já está há anos aí tentando, mas não desiste também, né? Não, não desiste. É um sonho, medicina? É um sonho. O meu pai é médico e eu, desde pequenininha, eu sempre acompanhei muito ele nos estudos, nos congressos, nos hospitais, cirurgia. Então, assim, é uma coisa que eu convivo, eu gosto e é o meu sonho, assim, eu tenho vontade de fazer e não desisto. Tô tentando e vou passar. Isso aí, vai passar, vai passar. É o caso dela também que, na verdade, você que é medicina, né? Isso, isso. Aí vem, no caso, o que o deputado disse, né? A confusão na nossa mente de decidir a nossa carreira para a vida toda. Aí eu tô um pouco em dúvida, né? Mas a minha paixão realmente é medicina, eu gosto muito. E nisso, assim, a gente tem que pensar bem, né? Porque pesa muito. E é a nossa profissão, né? E hoje em dia o ensino superior é quase que uma identidade para a gente. Porque ensino superior, técnico, curso, são muito importantes porque o mercado de trabalho está muito concorrido. Porque aí já entra outro tema para uma possível redação, que é a parte que eu mais gosto da prova. Ah, é? Olha, que interessante, né? Porque muita gente acha que é o bicho de sete cabeças da prova. É a minha parte preferida, é a que eu mais gosto. Agora, Priscila, eu queria falar uma coisinha sobre o que a Naira falou. Porque essa questão da escolha da carreira, assim, é importante lembrar. São muitas variáveis que interferem, né? Com certeza. Então, você tem um gosto, uma paixão pessoal, enfim. Você tem um exemplo de alguém na família ou próximo de você. Mas tem também as condições de competitividade, que muita gente vai vir quando eu quero fazer esse curso. Mas isso é muito mais difícil. Então, acho que eu vou tentar esse que é na área. Então, assim, além disso, as questões econômicas, né? Determinados cursos são muito mais onerosos para você seguir. Não só pelo tempo. A própria medicina, um belo exemplo. Entre outros, cursos que exigem do estudante presença integral na universidade durante 4, 5, 6 anos. E se o estudante não tem condições econômicas, como é que vai fazer um estádio? Como é que vai trabalhar? Como é que vai se defender um pouquinho de grana? Então, assim, tudo isso interfere. São variáveis que interferem no momento de escolher a carreira. E torna esse processo ainda mais complexo. Deputado, nessa questão de apoio aos estudantes, que às vezes não tem uma renda, o senhor acha que precisa, de repente, de mais investimento do governo? Ah, não tenho dúvida. Um dos grandes desafios das políticas voltadas para o ensino superior no Brasil, certamente, é a questão da política de assistência estudantil. Que tem, basicamente, três eixos. O eixo da moradia estudantil, ainda mais agora com o Sisu. Estudantes vêm de vários lugares diferentes para estudar, não é isso? Para lá e para cá, enfim. A mobilidade está maior. Então, moradia estudantil, a questão da alimentação, portanto, os restaurantes universitários, enfim, os bandejões, como popularmente são conhecidos. E o transporte, né? E o transporte, porque muitas vezes você vai morar em uma outra cidade, em um outro estado até, você tem que andar de ônibus, pegar um, pegar dois ônibus. Isso não é simples. Todo dia, cinco dias, seis dias na semana. Então, eu acho que um dos grandes desafios para garantir, porque o acesso é muito difícil. O Lucas passou pela porteira ali, Amanda e Naira vão passar certamente, Vinícius preparando vários outros que vão entrar, estão entrando, enfim. Então, entrar é muito difícil. Mas permanecer também é muito difícil. Com certeza. Permanecer é muito difícil, né? Então, assim, por isso que a política, as políticas de assistência estudantil, são muito importantes, sobretudo, voltadas para esse tripé. Moradia, alimentação e acesso ao transporte. E para a gente não perder bons alunos aí, né? Tem muita gente capaz que às vezes entra e deixa de frequentar a universidade por problemas financeiros, né? Problemas estruturais. Tem que... É um tipo de investimento que não pode ser perdido. Sem dúvida. Sem dúvida. Você estava concordando com o deputado nessa questão? Isso, isso. É porque, assim, é um leque muito aberto e muito complicado. Até porque existem também os locais de menos concorrência. Um exemplo, eu posso tentar fazer medicina lá em Minas, porque lá é menos concorrido que aqui no Rio. Sim. Aí já aumenta os meus gastos, porque os meus pais vão ter que arcar, comemorar dia lá, com a minha alimentação lá, preocupação, estar visitando. Isso. Então, a preocupação realmente é muito grande. Vocês duas tocaram num ponto legal, que é a questão da família. A família é muito importante nessa fase também, né? Lucas, ela foi muito importante pra você no apoio? Foi, foi sim. Tipo assim, na minha parte, na minha família, parte de mãe, eu fui o primeiro que passou pra uma universidade federal. Olha que legal. Na parte do meu pai, nem tanto também, porque os filhos do meu pai também já... Então, foi o orgulho. Tipo assim, minha mãe ficou toda boba. Mas, assim, sempre teve uma motivação maior, sempre me apoiando ali pra estudar mais, que vou conseguir, etc. E, graças a Deus, consegui. Deu certo. É isso, Vinícius? É. Hoje em dia, eu acredito que aqui ninguém tem dúvida que a base familiar é importante na formação de qualquer ser humano. Então, a gente vê aqui, através do discurso das meninas, que o quanto a figura do médico, sendo vista como algo positivo, influenciou diretamente na vida dela. Eu falo antes de eu escolher a história. Meu pai se formou em português, literatura. Então, eu sempre tive uma aproximação da leitura, do questionamento. A dúvida sempre foi encarada no meu espaço familiar como algo interessante. Porque é através do questionamento e da dúvida que a gente vai trabalhando as ideias, e a gente vai discutindo ideias, situações. E isso agrega valor como ser humano. A gente estava falando aqui, anteriormente, sobre essa questão do aluno ter que decidir. É super natural o aluno ter dúvida a respeito do curso que ele está fazendo. Às vezes, o aluno começa, e aí, depois, ele começa a ver que não é meio a praia dele. Então, ele tem que sair daquilo, caçar um curso que ele se identifique mais. E, às vezes, a família não entende isso. A família acha que ele diz, ah, não, você fez o primeiro período, passou, você vai continuar e vai ter que carregar essa cruz até o fim da vida. E não é bem assim. Eu acho que todo mundo aqui, na vida, a gente escolhe caminhas e depois a gente vê, pô, não é bem por aí, é por outro lado. Então, é interessante o apoio da família nas decisões desse aluno. As meninas aqui, eu acredito que elas contam com o apoio da família dela, dando toda a estrutura ali possível para que elas possam obter um êxito. Vinícius, o nosso tempo está acabando. Eu queria, para a gente terminar, a gente está aí na fase final, né? Na reta final dos estudos. O que você indica? Os alunos ficam muito nessa, assim, ou eu estudo muito, eu paro agora para relaxar, e, tipo, o que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Isso depende de cada um? Cada um faz o que quer? É, cada indivíduo é um ser único, né? Então, cada um tem ali a sua própria maneira de se adaptar às questões que vão, às situações que vão sendo apresentadas, né? Nesse processo louco, que é a vida, né? E acredito que o deputado vai concordar comigo, né? Tudo na vida tem que ter temperança, né? Uma dessas nossas virtudes ali da antiguidade ali, que tem muito presente até hoje. Para ter equilíbrio, né, em todas as nossas decisões. Então, até o deputado já falou aqui anteriormente sobre a importância do aluno saber dedicar a hora aos estudos, mas também sorrir, também participar de uma sessão de teatro, um cinema, uma praia, tirar um momento de descanso, mas também ter aquela responsabilidade ali de encarar as disciplinas como algo que vai agregar. Tá ótimo, gente. Nosso tempo acabou, ficaram aí as dicas bem legais, né, deputado? Muito boa, boa conversa. Para quem vai realizar essa... Com certeza, um ótimo papo. Mas antes de terminar, o programa, a gente vai reforçar alguns itens para você que vai fazer a prova, não tem nenhum problema no dia. Os portões, eles fecham às 13 horas. A prova é uma e meia da tarde, mas meia hora antes, todos os candidatos já devem estar dentro de sala. Não esqueça também do seu documento de identificação com foto e do cartão de confirmação com o endereço do local onde será feita a prova. A caneta tem que ser de tinta preta. Leve mais de uma aí para garantir e não ter nenhum problema. E, claro, calma e concentração para fazer uma ótima prova. Boa sorte e obrigada por acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Para rever este ou outro programa da TV Alerja, é só acessar o nosso site www.tvalerja.tv. Mande para a gente também sugestões e, claro, a sua opinião. É só escrever para papodejuventude, arroba tvalerja.tv. Nos encontramos semana que vem com mais Papo de Juventude. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Música